Vem com o segundo vídeo de personalizados e comprinhas do aniversário da minha filha Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa cúpula que eu achei muito, muito, muito fofa, delicada Dá pra usar pra tema de jardim, que fica lindo Tanto é que tem uma cliente minha que vai ter a festa de aniversário da filha dela agora E a gente também tá elaborando essas cúpulas, né? De jardim E eu tô usando também pro aniversário da minha filha e vou colocar um bichinho da floresta aí dentro Quem viu esse personalizado que eu fiz no vídeo anterior Tá? Vou deixar o link do vídeo aí pra vocês abaixo, que foi o primeiro vídeo Aí eu tô mostrando pra vocês com a fita rosa como que ficou Pretendo comprar alguma coisa tipo marrom que emite terra pra colocar dentro Ou rosa mesmo, tô pensando Já montei esse, terminei, falta montar os outros A cúpula, eu comprei a cúpula pronta Tá vendo? Aí eu comprei essa manta de strass Aí eu vou pegar aqui, ó Eu corto mesmo com o estilete mesmo aqui, ó Tá um pouco escuro, mas tô aqui no meu pai Prometi pra vocês que eu estaria com a cola quente agora Mas infelizmente, hoje eu fui pra comprar Não tinha da pequenininha que eu quero Só tinha da grande Que é mais fácil pra manusear nos trabalhos artesanais Aí agora eu vou passar essa manta de strass aqui E volto pra mostrar pra vocês Olha pra vocês verem depois que vocês colocam os strassinhos Vocês podem colocar um por um, tá? Com a cola que seja muito boa Né? A cola desanato mesmo E depois que vocês colocam Deixa separado Vocês vão pegar aqui na cúpula Com cola quente Pera, deixa eu colocar aqui Vocês vão colocar a cola aqui em volta E vai colocando as florzinhas aqui Tá? Em volta Vou mostrar pra vocês Aí eu colei uma Aí vocês vão colando em volta Aqui eu vou colocar a próxima Deixa eu virar Com cola quente, tá pessoal? Eu tô usando ainda a cola Que eu tenho aqui Que é essa daqui, ó Essa aqui é a cola emergencial Pra colar rápido Quer dizer, a cola quente é a melhor, né? Mas, infelizmente Eu não tenho Tô gravando com a mão Segurando com a outra Difícil aqui Mas só pra vocês terem uma ideia Aí vocês vão colocando as florzinhas aqui Vou mostrar pra vocês aqui finalizado Olha pra vocês Pra vocês verem finalizado Quatro florzinhas Bem coladinhas Com cola quente Preferência Que é mais rápido Aí vocês podem colocar um bombom dentro Um bichinho personalizado Uma rosa Uma flor Dependendo do tema É, vamos supor que fosse vermelho Poderia ser da Bela e a Fera Que ficaria lindo Então eu acho isso bem legal Agora, esse daqui que eu fiz Eu comprei Né? O negócio dourado Sem nada Aí no meio Eu colei uma florzinha Né? Vou colocar essa cola aqui mesmo Não, vou colocar essa branca Demora a secar demais essa branca Mas pelo menos Não vai estragar a caixinha Aí você vem com a florzinha aqui Aqui no caso eu tenho que deixar, né? Porque vai demorar a secar E vem com a outra A florzinha ela vem assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Com esse cabinho Que dá pra vocês enrolar Nossa, tá horrível meu celular, né, pessoal? Não tá querendo focar Deixa eu ver Aí, deu uma melhorada Peço desculpa, gente Mas é porque é um pouco difícil E o meu tempo é curto Eu tenho que gravar rapidinho Aí ela vem assim Aí você tem que arrancar o cabinho dela É só puxar Você puxa Aí ela fica assim Tá vendo? Aí você vai Coloca aqui Ai, gente, eu machuquei a mão Então tô Meio que Aí vamos supor que esteja colado Aí colou, pronto Olha que lindo que fica, gente Ai, eu acho muito fofinho E Simples É ao mesmo tempo Muito luxuosa A lembrancinha Eu acho que vai ficar Muito fofo Pro tema de jardim Que ela vai usar Tanto essas duas lembrancinhas Tanto pra Dos bichinhos da floresta Aqui dentro Eu vou colocar uns bichinhos Da floresta Estilo esses aqui Só que É só que De docinho, né? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Mais uma vez Peço desculpa Pelo vídeo ficar longo Com a outra E que tenha ajudado vocês Fiquem com Deus Um mega beijo Compartilha com seus amigos Deixa seu like Tchau, tchau